Vem a meus braços, minha querida Vem aquecer-me com teu calor Tu és meu sonho, és minha vida Eu quero ser o teu grande amor Não sejas tolas me segurando Deixe meus braços te abraçar Porque minha alma fica chorando Se os teus lábios eu não deixar Quero sentir os teus lábios quentes Para matar meu febre e o desejo Estou cansado de ser somente Sinto a vida um ladrão de beijo Pensei querida, estou errado Se os teus beijos vivo a roubar Em nossas brigas eu sou culpado Mas eu nasci para te adorar Quero ser dono dos teus abraços Quero ser dono dos teus abraços Não fujas nunca dos braços meus Pois minha vida será um fracasso Se eu ficar sem os beijos teus Quero sentir os teus lábios quentes Para matar meu febre e o desejo Estou cansado de ser somente Em tua vida um ladrão de beijo